Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 46 do curso de Dropship no Shopify. Na aula de hoje nós vamos aprender como criar uma página de rastreio na plataforma do Shopify. Mas antes já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Então agora já estamos no painel de controle da Shopify e o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e um pouco abaixo tem a opção de canais de venda, nós vamos clicar no botão chamado loja virtual. Então basta clicar. Após clicar ele vai expandir e dar um novo menu para a gente e nós vamos clicar no botão chamado páginas. Em seguida na opção de páginas vai mostrar todas as páginas do seu site que você tem criado. E o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão chamado adicionar página. Então basta clicar. E agora na opção de adicionar página o que nós vamos fazer é colocar o sistema de rastreio. Para isso no título você pode colocar o título desejado. Eu vou colocar como rastreio de produtos. Você pode colocar como página de rastreio. Rastreio pode colocar o nome desejado. E agora o que nós vamos ter que fazer é adicionar um script do rastreamento. Para isso eu já deixei separado um post lá no blog de host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui abaixo tem o campo de script rastreio de produto. E nós vamos copiar tudo que vem do início do código de rastreio. Você vai selecionar. Copiar todo o código até a opção de fim código de pedidos. Dá um ctrl c para copiar. Após copiar pudemos voltar na nossa loja Shopify. E aqui no campo de conteúdo o que vamos fazer é vir no lado direito. Clicar no ícone de exibir HTML. Então basta clicar. Ele vai mudar o campo. E nós vamos dar um ctrl v para colar. Feito isso após adicionar o código. Basta vir no lado da direita inferior. E clicar em salvar. E prontinho. Após salvar agora o sistema de rastreio já foi adicionado no seu site corretamente. Então aqui ele fala que a página foi criada. E a gente pode clicar para ver na loja. E com isso então abrirá a página de rastreio. E aqui na página de rastreio de produtos. Vai ter o campo insira seu número de rastreio abaixo. E nesse campo o seu cliente. A pessoa que você vendeu o produto. Pode estar colocando um código de rastreio. Aqui por exemplo eu tenho um código de rastreio funcionando. E ao colocar esse código de rastreio. E clicar no botão buscar. Será então mostrado o código de rastreio. Esse código que ele já foi entregue. Porém aqui vai mostrar todas as informações da entrega. Então todo o rastreio que a pessoa pode realizar. E vai mostrar cada ponto. Desde a saída lá da China. Lá do AliExpress. Até a chegada aqui no Brasil. E com isso agora você já tem uma página de rastreio. Funcionando corretamente. Aqui na sua plataforma da Shopify. Então essa foi a aula número 46. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço então por favor. Que novamente deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando esse e os futuros cursos. Aqui no Host2B. Nos vemos na próxima aula. E tchau.